Fala galera do canal Aniflare, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente aí, aqui no canal eu já fiz um reviewzinho aí breve de um gabinete E hoje a equipe aqui da Aniflare confiou a mim ensinar vocês a como montar um PC passo a passo Então, me acompanha aqui, eu acredito que vai ser bem legal, vem comigo Galera, estamos aqui com a placa, ela é uma placa da Intel H61 E ela é uma placa mãe aí que vai suportar processadores de segunda até a terceira geração Galera, e como a gente já está abrindo aquela placa, deu pra vocês perceberem Aqui na Aniflare a gente passa uma proteção a mais, que nem vocês estão vendo aqui, um plástico bolha Pra dar mais segurança aí na hora do envio da placa Galera, já abrimos aqui, eu usei o estilete E pra quem não sabe, esse aqui é o espelho, vamos deixar de lado que a gente vai usar depois Tem um cabinho que acompanha a placa Aqui tá a placa e embaixo tem o manualzinho dela e tem um CD de driver aqui Ninguém liga É, exatamente, ninguém liga E aqui tá a placa Pra que manual se você tem um Júlio, né? Pra te explicar pra nós como é que monta Lógico, já falei várias vezes no canal aí que o pai é expert Galera, então vamos abrir aqui a placa mãe Então tá aqui a placa mãe, a gente acabou de abrir Vamos pras próximas peças Galera, uma dica pra vocês é sempre que vocês tirarem a placa mãe da casa Deixar ela em cima da caixa mesmo Ou em cima de uma superfície, em cima de um pano Pra que ela não fique deslizando e possa não danificar a placa Galera, então aqui a gente tá com um processador O i5-3470 É um processador aí de terceira geração Vamos, sem não rolar muito Colocar ele na placa Pra abrir você pega aqui do ladinho, é bem fácil de abrir Na hora de você pegar o processador Você vem aqui, ó, pelo lado Ele tem até umas abinhas aqui que mostram onde você tem que colocar o dedo pra pegar Daí você vem aqui na sua placa Abre Essa proteçãozinha aqui que tem Retira Essa capinha aqui Galera, quando vocês pegarem a placa aqui e forem colocar o processador Vocês atentem a isso Tem uma setinha aqui na placa E tem uma setinha aqui no processador Pra você colocar aí da forma certa Você tem que juntar as duas Recebam que eu tô colocando a setinha do processador na mesma direção que a placa mãe E é só você soltar aqui Que ele entra Dá uma confirmadinha pra ver se ele ficou firme Não usa muita força Tá firminha ali É isso E depois, galera, é só vocês fechar Essa proteçãozinha aqui E abaixar Esse ferrinho Isso aqui, galera, sempre dá um medo Porque você tem que colocar um pouco de pressão aqui E sempre dá muito medo na hora de fazer isso Então vocês vêm aqui, colocam o pressãozinho Precisa E passam o ferrinho por baixo ali Pronto, ficou preso O processador tá colocado É isso Galera, então tamo com a memória aqui agora É uma memória de 8GB DDR3 Galera, então aqui, nessa placa mãe A gente tem aqui dois slots de memória RAM Quando você tiver uma placa mãe Tiver quatro slots Você sempre coloca intercalado Um sim, um não, um sim e um não Galera, a gente vai colocar no slot 1 Porque aqui na placa Tá mostrando ali DDR1 e DDR2 E o mais recomendável É você sempre colocar no DDR1 Então a gente vai colocar aqui No primeiro slot Lembrando que aqui na memória RAM Tem esse dentinho Que tem que encaixar com o dentinho Que tem aqui no slot Então vocês tem que colocar ele De forma que ele fique em cima certinho E depois colocado aqui É só pressionar Até ele dar o estralinho Deu o estralinho Fechou Tá colocado a memória RAM Galera, nesse computador Que o cliente comprou Ele iria com esse cooler Mas como a N-Flare aqui é bonzinho A gente vai mandar um cooler com ele Então nem mostrou a caixa Mas como a N-Flare aqui é boazinha A gente vai mandar esse cooler aqui com RGB Um coolers on top pra ele aí Galera, tiramos o cooler aqui Então aqui tem uns negocinho Que vem junto com ele Um suportezinho E tá aqui o cooler Vem com um plásticozinho aqui de proteção Onde você vai passar a pasta térmica Galera, nesse caso desse cooler aqui Ele não vem com a pasta térmica passada Aqui já Alguns coolers quando você compra Ele já vem aqui Já vem fixado aqui Pronto pra você colar Nesse caso ele vem separado Dentro desse saquinho aqui Galera, então a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer É colocar esse suporte aqui Nos lugares certinhos Que tem marcado aqui E com as pecinhas brancas Que veio dentro daquele saquinho A gente vai colocar aqui Pra prender Essa peça no lugar certinho dela Como vocês vêm aqui Coloca ela Ali embaixo ela tem um buraco Que ela tem que entrar ali E depois é só você apertar Eu verguei aqui Que senão ela não vai conseguir entrar Foi Foi o primeiro Galera Lembrando que nesse caso Esse cooler tem que ser colocado assim Tem algumas placas Alguns coolers Que são mais fáceis de colocar Então aqui vamos por o segundo Você encaixa ele aqui E coloca ele dentro Do buraco da placa E aperta O terceiro Eita Julinho Que bonita hein E agora a gente vai colocar o quarto Galera, então agora O próximo passo É você pegar Esse espininho preto aqui E colocar dentro De cada pecinha branca Que a gente acabou de colocar Então você coloca aqui O primeiro O segundo O terceiro E o quarto Galera, então agora A gente vai apertar todos Pra ficar bem fixado E apertando agora O último Galera Então agora chegou a hora De colocar o cooler A gente vai colocar aqui Então agora a gente vai colocar Aqui a pasta térmica Essa aqui já veio junto com o cooler Então um pinguinho Não precisa pôr tudo É tipo 75% Pinguinho O cara joga Espalha tudo No meio O cara vai lá e bota nos canos O cara bota um pinguinho É um pinguinho, tá? Não é Não precisa ser tudo isso não Lembrando que tem que tirar Esse papel aqui É Colocar com papel Torro processador Galera, tem esses negocinhos aqui Que eles servem pra fixar O cooler Ali na placa mãe Galera, então a gente vai fixar agora O cooler Então você vai ali E encaixa Naquele cantinho ali Costar o processador aqui E encaixar o outro lado Pode, pode, pode Cuidado de quebrar essa bagulha Bom, galera Tá fixado aqui E agora é só conectar o cabinho Que é um guiazinho Que tem quatro pininhos desses aqui E tá escrito CPU Fan Em cima dele É só você conectar Nos três primeiros aqui E ele tem um encaixezinho Que não vai deixar você conectar errado Eita Galera, então a gente tá aqui com o gabinete Esse gabinete é um T-Danger Cube E ele foi escolhido pela Evry Então a gente vai ter o prazer de colocar Essa belezinha aqui dentro desse gabinete gamer É isso Vambora Então Bora com o unboxing aqui Tomara que não tome choque agora Vai, Julião Caralho, não sai Tá difícil, hein, Julio Não sai o PC-10, pá O cara não toma choque Eu já sou chocante, pá Eita, minha troca Agora vai dar choque Caralho Que zoar Galera, é um gabinete gamer Eu tenho aqui um vidro temperado Vamos tirar ele aqui É um gabinete bem bonito Dessa vez eu consegui tirar os palinete Cuidado desse vidro cair pra baixo, hein Ai, ai Vai, Julio Não, 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 não Galera, tá aqui o gabinete Primeiro a gente tirou a tampa de vidro temperado dele aqui Vamos tirar a tampa de trás Pra gente começar a montagem E é isso Fiquem com o vídeo Galera, esse aqui é o parafusinho Que vem junto com o Ed Vou usar o parafuso aqui pra Prender a placa no gabinete Galera, então tiramos aqui a tampa traseira dele Essa aqui é a parte traseira dele Onde a gente vai fazer a fixação da placa A gente vai prender a placa aqui Do lado de lá Já fica patando, já fica patando Que cara é frio do meu amor Cable management Cable management Vou fazer a arrumação dos cabos aqui Isso eu não vou gravar Porque é meio chato aí Então na parte de fixação aí De conexão da placa mãe A gente volta Se vocês quiserem aí um vídeo Da gente mostrando como que organiza E deixa bonitinho os cabos No computador, no gabinete É só deixar nos comentários aí Com certeza a gente vai trazer um vídeo desse pra vocês Galera, passamos os fios Os fios que tava aqui Pro lado de trás lá E agora a gente vai colocar a placa mãe Eu recomendo vocês Vintarem o gabinete Então não tem problema Deita em cima dos cabos mesmo Galera Mudamos um pouco de cenário aqui Estamos na mesa do chefão Então tá um pouco bagunçada aí A gente mudou pra cá Porque vai ser melhor de vocês verem Agora a gente vai fazer a fixação da placa mãe No gabinete Mas a gente tem que colocar O espelho Então vambora Normalmente esses três aqui Que são os pinos de áudio São pra baixo Mas você vai ter que ver aí certinho Com a placa mãe Nesse caso aqui A placa mãe Os pinos de áudio Elas são pra baixo também Então o espelho vai ficar assim Aqui no gabinete A gente vai colocar o espelho assim Ele tem um encaixezinho ali Você precisa de um pouco de pressão Pra colocar e dar um pouco de cagar Galera Ele vai dar um tech Quando você colocar certinho Então você coloca primeiro embaixo E depois em cima O espelho E vai apertando ele aos poucos Aí Foi Aí galera Eu acho que deu pra escutar aí O stack que deu Dá um pouquinho de medo Mas é bem fácil de colocar o espelho Galera Então agora Vamos pegar a placa E vamos encaixar ela Da mesma maneira que a gente colocou O espelho ali Então as entradinhas ali de áudio Tem que encaixar Entradinha em vez de áudio E tudo tem que encaixar certinho ali Galera Vocês podem tomar como base também Esses encaixos aqui Que vem no gabinete Pra parafuso Que na placa Ela tem um buraquinho aqui E vocês podem Quando ali encaixar certinho Em todos os cantos É porque ela tá certinha E dá pra você parafusar já Então agora Chegou na hora de parafusar ela no gabinete A gente pegou o parafuso Vamos parafusar E a gente já volta com vocês Galera No gabinete vem um saquinho Com vários parafusos O mais pequenininho Esse aqui é o que você vai usar Pra fixar a placa mãe no gabinete Esse aqui é um parafuso do gabinete E você vai usar na fonte Por exemplo Galera Toma aqui com a fonte É uma fonte de 500 watts Da Aerogool E bora colocar ela no gabinete agora Lembrando Que a parte da ventoinha aqui Tem que ficar pra baixo Então Agora a gente vai colocar a fonte no gabinete Galera Então lembrando Aquele parafuso que a gente mostrou pra vocês É esse aqui Que a gente vai usar Na fixação da fonte agora Like Galera Então toma aqui com os cabos da fonte Esse aqui Esses dois são os cabos obrigatórios Esse aqui é um cabo de 24 pinos E esse aqui é um de 8 pinos Esse aqui vai ser pra alimentação da placa Esse aqui pro processador E esse cabo aqui A gente vai precisar Porque ele é um cabo SATA No caso desse SSD Se você estivesse usando um SSD NVMe Você não precisaria dele por exemplo Os cabos do gabinete A gente vai estar passando por aqui Pra deixar pronto já Daí de preferência sua Você passa por onde você quiser Por onde você achar melhor aí Vai depender bastante do gabinete Galera Então chegou na hora de conectar esses cabos aqui Que são os cabos do gabinete Na placa mãe Esse cabo aqui a gente vai acabar não usando Porque essa placa mãe é uma placa mais antiga E não tem suporte pra USB 3.0 Então vamos deixar ele de lado Então agora vamos pra parte de conectar o USB Do gabinete Esse cabo aqui tá escrito USB Se vocês repararem Eles são 10 pinos Só que tá faltando umzinho aqui Você vai ter que achar Na placa mãe Aonde ele encaixa A gente deu uma olhadinha aqui por cima E achamos É esse aqui Percebe que ele tá faltando um ali Que vai encaixar certinho Com o do cabo Quando a gente virar ele de ponta cabeça Então é apenas a gente colocar ele aqui Agora na parte do áudio Lembrando que tá escrito aqui Que é HD áudio É a mesma coisa A diferençazinha dele É que o piro que está faltando É aqui no meio E você vai ter que achar aqui Aonde ele encaixa Galera Lembrando Que aonde ele vai encaixar também Vai tá escrito na placa mãe Então se você der uma boa olhada Aí você vai conseguir achar A gente achou E o lugar onde ele vai encaixar certinho É aqui Então basta você vir aqui Com o lado certo dele E encaixar ali Chegou a parte Que todo mundo tem dúvida E todo mundo sofre um pouco mais Porque é uma parte um pouquinho mais difícil Mas eu aqui vou tentar Explicar pra vocês Todos aqui vão ter os nomezinhos E na placa também vai tá indicando Onde você tem que conectar Cada cabozinho desse Então basta você olhar ali Apenas com atenção E todos são aqui Você só precisa seguir a ordem Que tá escrito aí embaixo De Power LED LED do HD Aí você vai colocando Um em cima do outro Do mesmo jeito que estiver aqui Galera Então vamos começar aqui Com o cabo do HD A gente já achou aqui Onde ele é Agora os cabos do Power LED Que são dois Galera Então agora vai ser a parte Do Power LED Que é em cima do HD A gente vai colocar os dois aqui E agora galera O reset Que é embaixo Aqui do lado E o Power SW Galera Feito isso Tá pronto aí Sua placa tá montada Já com todos os cabos ligados Galera Lembrando que aqui A gente já conectou O cabo de 24 pinos De alimentação E o cabo de 8 pinos Do processador Galera Não tem como errar Esse cabo aqui É o maior que tem E esse cabo aqui É o de 8 pinos Do processador Ele é o menorzinho Que aquele ali E sempre vai ficar Em cima do processador Galera A gente já colocou o SSD aqui Que é uma coisa bem simples Ele tem uma capinha Você coloca ali E parafusa ele Já ligamos A alimentação dele E agora a gente vai conectar O SATA no SSD Então também não tem como Conectar errado Porque ele só conecta De um jeito Então você vem aqui E conecta no SATA 1 E agora a gente vai Passar ele Aqui por trás Agora a gente vai Conectar ele Do lado Do cabo de energia Aqui que nem a gente Conectou o cabo de energia E vamos conectar ele No SSD agora Pronto galera Conectamos aqui Lembrando que você pode Se você achar mais fácil Conectar os cabos E depois Parafusar o SSD Na capinha dele Pronto Então já conectamos Todos os cabos aqui Já fixamos a placa mãe Já conectamos tudo Já fizemos tudo Que tinha pra fazer Dentro do gabinete Agora a gente vai Colocar a parte traseira A tampa traseira dele De novo E o vidro temperado Aqui na frente Vem embora Galera Nosso amigo Pablo Aqui está fazendo O cable manage Então galera Com a tampa de trás Como é que ficou Deixa no comentário O que vocês acharam Aí E vamos colocar O vidro temperado Agora Galera Terminamos de colocar Aqui Vocês viram aí Os takes Do vidro temperado O computador em si Tá aqui Prontinho Agora Vamos ver se liga Mantenem distância Mantém distância Mantém distância Mantém distância Mantém distância Não ligou E agora Júlia Tentou virar A chavinha da fonte Teste real Agora Vamos ver se liga What the Aê Julião Nem parece que a gente Testou 78 vezes Ó Deu vídeo Deu vídeo Deu bom Deu bom Deu bom O coolerzão brabo Que a gente fez A gente fez o cooler Pegou o IPS A gente já botou um pendrive ali Já vai começar a formatar E agora é só esperar E mandar O PC pro cliente Galera Deu tudo certo ali Como vocês podem ver Tá instalando o Windows Já vai mandar pro cliente Esse foi o vídeo de hoje Foi aí um passo a passo De como montar um PC Eu aprendi bastante também junto Espero que vocês tenham gostado Deixa no comentário aí Algo que você quer que apareça Aqui no próximo vídeo Alguma pergunta Duvida sua É isso Muito obrigado por assistir Valeu Tchau Tchau